Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 1 minuto, o Boletim Tempo está no ar. Uma ambulância da Suzã colidiu com um carro de passeio na avenida Pedro Teixeira. O veículo tinha acabado de deixar duas crianças em tratamento no Emoã. A repórter May Chapiama tem os detalhes. May. Pois é, Bruna, essa ambulância tinha acabado de deixar duas crianças aqui no Emoã e vinha no sentido da avenida Pedro Teixeira, ali do bairro Dom Pedro. O carro de modelo Gol e placa JWW-9909 vinha na Constantino Nery, sentido centro-bairro. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui no local na hora do acidente, a ambulância não estava com nenhuma sirene ligada. foi quando o carro acabou batendo com a ambulância. Com o impacto da batida, a ambulância acabou capotando essa ambulância da Suzã. Nós conversamos com o motorista do Gol, que está bastante nervoso, e nos relatou que sentiu muito medo e o carro também é o único meio de trabalho dele. Eu só saio daí no guincho e é a única coisa que eu tenho, né? Que eu uso pra tudo, pra trabalhar, lá é o meio de trabalho. Agentes do Manaus Trans já estão aqui no local para tentar controlar o trânsito, que depois desse acidente ficou bem complicado, tanto sentido aqui da Pedro Teixeira, quanto na Constantino Nery. Mas não houve feridos, apenas danos materiais. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Meio, pelas informações. Em Parintins, a ex-namorada do jovem acusado de matar a estudante Daniela Simas denunciou que está sendo ameaçada de morte por pessoas que suspeitam do envolvimento dela no caso. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós estamos aqui na residência da jovem Ionara Pena de Souza. Ela tem 25 anos. Ela é ex-namorada deste jovem que está aí na tela, que aparece na tela, o Eric Tavares da Silva, 18 anos, acusado de ter praticado um dos assassinatos mais brutais, mais cruéis, já registrados aqui pela Delegacia de Polícia de Parintins. A Ionara chamou a reportagem da TV em Tempo, o SBT, para esclarecer porque ela está sendo ameaçada de morte. Pessoas familiares da vítima estão atribuindo a ela a morte da garota de 16 anos, da estudante de 16 anos, que era amiga dela, por sinal. E ela tem um esclarecimento para dar e a gente vai conversar com ela agora aqui no Boletim em Tempo. Ionara, como é que é essa história, Ionara? Bom, eu quero esclarecer que eu não tenho nada a ver com isso, que ele cometeu esse crime para lá, que ele pague, ela era minha amiga e jamais, jamais eu ia deixar fazer isso com ela e com qualquer outra pessoa. Você está sendo ameaçada de morte? Foi ameaçada? Estou sendo ameaçada, não posso nem sair de dentro de casa, que eles estão me ameaçando porque... Familiares da vítima? Quem é que está lhe ameaçando? População, população me crimina, né? Que eu que fiz isso, mas eu tenho a minha consciência limpa que não fui eu, entendeu? Então eu quero esclarecer que eu não tenho nada a ver. Ele não morava mais aqui em casa, não tinha mais nada com ele. Você viveu com esse rapaz, você namorou, viveu com ele, quanto tempo? Três meses só. Ele morava aqui? Não, uma semana só que ele veio para cá, que nós abrimos o lanche aí na frente, mas como deu errado, né? A gente terminou, ele foi para lá e eu para cá. Quando você se relacionou com ele, chegou a ser violento com você? Chegou a ser violento comigo, sim, várias vezes. Quando a gente brigava, ele era violento comigo. Muito obrigado aqui a jovem. Agora, Bruno, tem uma nova versão do fato. Na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, o Eric Tavares da Silva voltou a prestar depoimento, voltou a ser interrogado pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, e mudou a sua versão. Ele disse que ele, pessoalmente, não matou a estudante, mas assumiu que mandou matar a estudante que estava comemorando os seus 16 anos de vida. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A polícia prendeu, segundo o suspeito, de envolvimento na morte do estudante Caiobe de Carvalho, de 16 anos, que foi brutalmente assassinado por engano no início do mês, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Na delegacia, esse suspeito e acusado disse que é inocente e até chorou. Anisson Freitas de Lima foi preso no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e apresentado na manhã dessa segunda-feira. É mais um dos envolvidos no espancamento que causou a morte de Caiobe de Oliveira Carvalho, de 16 anos, no dia 5 de agosto. Ele negou ter participado do linchamento do estudante. E até chorou na delegacia. O acusado não possui passagem pela polícia. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ele participou, sim, na morte do jovem Caiobe. Ele ainda teria carregado o corpo da vítima para uma área de garapé, onde ele foi cruelmente assassinado. Teria participado do início da agressão, teria ajudado a carregar o corpo da vítima até uma parte, um córrego, e continuado a desferir os golpes, pedradas, pauladas, juntamente com os outros populares. Apesar de negar, testemunhas afirmam que ele foi um dos homens que mataram o jovem Caiobe. Há pauladas, pedradas e golpes de capacete. Os testemunhas informaram que ele estava no local do crime, muitas pessoas, quase na sua totalidade. Nessa feita, foi representada pela prisão temporária dele. Ele foi indiciado por homicídio qualificado. E um vereador é acusado de agredir agentes de trânsito em frente à sede do partido dele, na zona sul de Manaus. Houve confusão e a polícia teve que interferir no tumulto. O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, em frente à sede deste partido, no centro da capital. A confusão teve início no momento em que os agentes do Manaus Trans aplicavam multas aos veículos que estavam estacionados aqui, na rua Luiz Antônio, em fila dupla. Quando os militantes do PCdoB souberam, desceram aqui para a rua e foram tomar satisfação com os marronzinhos. Segundo eles, foi nesse momento em que aconteceu as agressões. Todos poderiam filmar com nós. Na hora que o outro rapaz começou a filmar ele, quanto o vereador comentei mais, correram para cima. Foi que eu e o outro rapaz se metemos. O vereador Josildo, dos rodoviários, não quis comentar o episódio, mas o advogado do Partido Comunista do Brasil justificou a ação. Porque se realmente ele tivesse se preocupado com isso, poderia bater aqui, chamar. Olha, os caras, vocês estão atrapalhando. Eu não tenho dúvida nenhuma que o bom senso que todos nós temos aqui teria feito com que os proprietários dos veículos tivessem saído e retirado seus carros. A polícia foi chamada para controlar os ânimos no local. Os agentes falavam a todo momento que foram agredidos por integrantes do partido e que tiveram os aparelhos celulares danificados por eles ao tentar fazer um registro da confusão. Os marronzinhos foram instruídos pelos militares a registrar o caso na delegacia. Quanto aos partidários... Nós aqui pedimos desculpas aos trabalhadores da SMTU, os conhecidos marronzinhos, e que aqueles que se sentiram, de certa forma, ofendidos, que procurem. Como é que resolve o dano causado, né? Uma perseguição entre policiais e dois motociclistas por pouco não termina em tragédia no Jorge Teixeira. Uma criança foi baleada enquanto dormia. Foi nesta rua no Jorge Teixeira. As cápsulas ainda estavam espalhadas no chão nesta segunda-feira. As marcas da violência nas paredes, na geladeira e até na panela de pressão que estava dentro da geladeira. Foi um sufoco. O menino Anderson de Oliveira, de apenas 10 anos, que estava na cama, acabou atingido na mão por um dos tiros. Não tinha que atirar no momento atrás desse ladrão, porque ele sabia que aí era uma casa. Era uma casa. Então, no momento, eu acho que ele foi errado, porque ele também não sabia se tinha criança, né? Segundo a família, os disparos vieram das armas de dois policiais militares, que perseguiam dois homens em uma motocicleta. Isso às seis da manhã. O menino continua internado no hospital Joãozinho. Ele já fez o primeiro procedimento cirúrgico com ortopedista. Agora está em observação, porque ele pode perder o movimento de alguns dedos da mão. Por isso, ele não tem previsão de alta. A família levou o caso à polícia e quer justiça. Eu fiquei muito nervoso, porque se Deus defende se tivesse meu filho morto, eu não sabia como ia me controlar. Espero justiça, não é que eu vou procurar os meus direitos. Triste, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere os preparativos para o debate temático. No programa Agora, os candidatos a governo do Estado vão discutir propostas para geração de emprego e renda no Amazonas. O Boletim volta já. E aí